Olá, o repórter NBR está de volta com as notícias do governo federal. Hoje é a data limite para que o Congresso Nacional aprove duas medidas provisórias consideradas importantes pelo governo. Vamos conversar com o repórter Paulo Lassalvia, que está no Palácio do Planalto, e explica para a gente que medidas são essas. Paulo, boa tarde. Boa tarde, Jaime. São duas medidas provisórias que foram editadas pelo presidente Michel Temer em maio. E se não forem aprovadas nessa sessão do Senado de hoje, perdem a validade. Isso porque já teriam transcorrido os 120 dias obrigatórios para que o Congresso Nacional aprove essas medidas provisórias. Elas tratam dos seguintes temas. Da reforma administrativa, que reduziu o número de ministérios do governo federal, e aquela que criou o programa de parcerias de investimentos, que tem a meta de transferir setores da infraestrutura brasileira para a exploração da iniciativa privada. Bom, segundo a lei das medidas provisórias, o governo federal não pode editar no mesmo ano uma medida provisória com o teor daquela que tramitou no Congresso Nacional e não foi aprovada nesse prazo de 120 dias. Caso, então, não haja coro na sessão do Senado desta quinta-feira, o governo federal tem uma estratégia em relação a essas medidas provisórias. Quem antecipou essa estratégia foi o ministro da Secretaria de Governo, Gedel Veira Lima. Nós avaliamos que essas medidas estão vencendo exatamente porque foi um calendário muito complicado. Houve impeachment, uma sessão que paralisou o Congresso durante cinco sessões consecutivas. E se, eventualmente, não tivermos coro por conta do feriado, apesar do esforço que estamos fazendo, há a possibilidade de substituir antes que ela vença as medidas provisórias, como de resto já foi feita numa medida provisória. Me parece que tratava da questão da agricultura, não lembro o nome. Número uma já foi feito. Temos sim. E olha aí que boa notícia. A energia vai ficar mais barata a partir de 2018. O consumidor vai poder optar por uma conta de luz com preço flexível, a chamada tarifa branca. Com esse novo regime de cobrança, o brasileiro vai deixar de pagar um preço único pela energia. A tabela vai mudar de acordo com o horário de consumo. Para isso, é preciso formalizar a adesão na distribuidora e instalar um novo medidor. Inicialmente, esse desconto será oferecido para unidades com média mensal de 500 kWh. Depois, será estendido para quem tem um consumo médio de 250 kWh por mês. Essa tarifa diferenciada não vai valer para grandes consumidores, como as indústrias, nem para quem é incluído na tarifa social de energia elétrica. Primeiro dia de competições e o Brasil já tem medalhas nos Jogos Paralímpicos Rio 2016. Os atletas do país conquistaram uma medalha de ouro e uma de prata, as duas no atletismo. O ouro veio no salto em distância masculino, com o Ricardo Costa de Oliveira. Já o Dair Santos ganhou a prata nos 5 mil metros. Esta foi a primeira medalha brasileira nas Paralimpíadas. O presidente Michel Temer usou uma rede social para parabenizar os brasileiros que ganharam as medalhas para o país. Segundo ele, o Brasil começou bem os Jogos Paralímpicos. Esses primeiros resultados do Brasil são um reflexo do apoio do governo na preparação dos para-atletas. Um investimento de mais de 67 milhões de reais. A Paralimpíada é o maior evento esportivo do mundo que provoca a mudança na sociedade. Isso é inegável. A gente viu em Londres, viu em Pequim, viu em Atenas, vimos na Rússia. O veículo do esporte faz com que quem assista tenha uma transformação de dentro para fora. Eles percebem as eficiências dos atletas paralímpicos, aquilo que eles maximizam e conseguem fazer, e não ficam prestando atenção na deficiência que, porventura, aquele atleta tenha. Ela não está escondida. Ela está lá, está visível. Mas, nesse contexto, ela importa menos do que a eficiência. E esse é um grande fator de mudança de atitude. Os atletas estão ótimos, estão, obviamente, ansiosos por entrar em campo, quadra, tatame, piscina. Todo mundo querendo mostrar serviço, conquistar esse quinto lugar. Isso é muito bacana, mesmo em modalidades que, às vezes, não têm uma expectativa tão grande de medalhas, mas estão imbuídos desse quinto lugar geral, não são 22 times. É uma equipe só, que é o Brasil, e todos focados nesse mesmo objetivo. A gente espera que a torcida participe, incentive, também aplauda os adversários. Acho que faz parte, né? A gente não ganha todas as provas que a gente imagina. Gostaria muito, realmente, que não houvessem as vaias e que a gente aplaudisse todo mundo. Atletas brasileiros, talvez com mais ênfase, claro, são os nossos atletas, mas também os adversários. Parabéns para os nossos atletas, a torcida é grande. E falando do 7 de setembro, as comemorações do Dia da Pátria aqui em Brasília não ficaram só no desfile cívico-militar. A Orquestra Sinfônica do Teatro Nacional celebrou a data com uma apresentação, que foi do clássico ao popular. O pôr do sol na concha acústica do Quartel General do Exército compôs um cenário perfeito para o concerto da Independência. O público compareceu em peso para assistir a apresentação da Orquestra Sinfônica do Teatro Nacional Cláudio Santoro, que encerrou as comemorações do dia 7 de setembro em Brasília. A apresentação gratuita foi um presente para os admiradores da boa música. O maestro Cláudio Cohen conduziu o repertório que misturou clássicos como Tchaikovsky e Ravel, trilhas de cinema como as de Star Wars e Pirata do Caribe, além da Canção do Exército e músicas brasileiras famosas como as de Luiz Gonzaga. Nós fizemos essa escolha dentro do nosso repertório tradicional, mas com o objetivo de realmente agradar aqui a todos e os diversos segmentos que estavam presentes aqui nesse concerto. O evento contou ainda com a participação da Bateria Caiena, grupo histórico do Exército, com salvas de artilharia. Show foi lindo mesmo, eu estava lá. A gente fica por aqui, voltamos a qualquer momento com outras informações, ou daqui a uma hora na próxima edição do Repórter NBR. Acompanhe as novidades também nas nossas redes sociais. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Acompanhe as novidades também nas nossas redes sociais.